Música Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral para falar sobre os assuntos que bombaram durante toda essa semana e temos mais um, o meu amigo David Muniz chegou aqui David, querido, obrigado pela tua presença aqui no Antenados na Geral Eu já vou te colocar aqui no meio do fogo Eu só quero tua opinião sobre o nosso assunto a pauta anterior acho que tu estava acompanhando um pouco sobre alguns países já passaram desse debate de união homossexual Nós estamos falando de adoção de crianças por casas homossexuais O que tu pensa disso? Culturalmente é uma agressão enorme para a criança Imagina a criança de 3 anos de idade indo para o colégio e chega lá o dia das mães, chega lá o pai A gente chega lá a qualquer outro evento cultural Há um embate para a criança, a personalidade dela E o meio também que ela cresce É complicado a gente até dar uma opinião em relação a isso porque na verdade a criança tem um representante público também o Ministério Público que intervém na criação dos nossos filhos porque se você abandonar aquela criança intelectualmente não dá a oportunidade dela estudar você pode responder um processo por conta disso Então, às vezes você tem homem e mulher que cuidam daquela criança e na verdade não cuidam, abandonam Aí você tem duas pessoas do mesmo sexo São capazes de mandar um pódio porque além É, agora eu acho que é uma questão mais cultural do que de fato o que é bom para a criança em si Então, na minha opinião, culturalmente eu discordo Mas a gente está dentro do âmbito da criação da criança Agora você imagina a criança estar dentro de casa aí ela vê o pai e o pai dentro do quarto Só que não, quem é a mãe, quem é o pai Então ela vai crescer se acostumando com aquilo E vão ter embates dentro de eventos culturais como por exemplo festividades que aquela criança vai estar com os dois pais ali ou as duas mães e não tem a figura do pai ou a figura da mãe É ruim Falando em criança, a gente está falando de criança É porque apareceu aqui no estúdio Vem aqui, vem aqui Jorge, traz aqui no colo mesmo Já que estamos falando de criança Olha quem resolveu aparecer aqui no estúdio do Antenado da Gerá para dar uma surpresa Bela Lia, minha filhinha Vem, meu amor Imagina essa criança linda chamando esse papai de mamãe Você quer apresentar o Antenado da Gerá com o papai? Quer? Ela está se vendo na tela ali Quer ver? Só da frente É que o câmbio está na frente Olha, dá um zoom aqui nela Ela fica se vendo na tela Ela fica congelada Filha, você quer apresentar com o papai? Olha, siga lá Siga na tela Papai te ama, tá? Tio Jorge vai te pegar aqui para a gente continuar o Antenado da Gerá Tá bom? Coisa linda, né? Papai te ama Pronto, pega aqui já Olha, essa é a nossa Você vai ser apresentadora de TV também Eu tinha que mostrar ela Há quantos anos ela? Ela está com dois, acabou de fazer dois E é maravilhoso, né? Mas foi interessante Assim, eu acho que de tudo que a gente pautou aqui Acho que todos foram equilibrados Eu gostei muito da palavra do Michael também Ele falou que isso na verdade também Isso é um efeito Isso não é causa de nada Isso é um efeito de Talvez mais sério do que ter uma adoção nesse sentido É ter pais que abandonaram, né? Acho que o erro A gente tem que entender de onde vem o erro E tentar tratar isso, né? Ao invés de só paliativos no efeito Embora os efeitos também devem ser tratados, né? Pela lei, pela cultura Biblicamente falando A luz da Bíblia A gente tem que entender Mas não é simples assim esse papo Mas deixa eu passar para outro papo Talvez um pouco mais simples Mas não tão menos polêmico A Câmara dos Deputados aprovou Em primeira etapa Um projeto de lei que Regulamenta o nível de ruídos Que os cultos religiosos poderão fazer Em áreas residenciais Comerciais e industriais Estabelecendo um novo padrão Para todo o país O projeto de lei de autoria Do deputado Carlos Gomes Do PRB do Rio Grande do Sul Foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano O texto estabelece limites Para os barulhos emitidos Vejam só Em tempos religiosos De todas as religiões E também define Enfim Define a Associação Brasileira De Normas Técnicas A BTA, não é isso? Como a definidora do parâmetro Para a medição de 75 decibéis Permitidos nas zonas residenciais E 80 decibéis para áreas comerciais E 85 decibéis em zonas industriais Só para vocês terem noção Em reuniões realizadas entre 22 horas 10 da noite e 6 da manhã Que é vigília Não deverão ultrapassar de 10 decibéis 10 decibéis é como se fosse O barulho de uma conversa Isso aqui que a gente está tendo Isso aqui são 10 decibéis Só para você ter uma noção Independentemente da área E em todo o Brasil Igrejas pentecostais Ou não Que costumam, né? Rejogar vigílias de oração Deverão se adequar A essa nova legislação Caso o projeto seja aprovado Então para você ter Uma outra noção também melhor De níveis Em áreas industriais Que são talvez Os maiores ruídos 75 ou 85 decibéis É a altura de um liquidificador Ou seja Se você está entre 22 horas E 6 da manhã É vigília Tem que ser uma vigília Não tão pentecostal, tá? Tem que ser uma hora só assim Em cultos normais Algo na altura de um liquidificador Que dá para segurar Uns glória a Deus De uns mil crentes Ao mesmo tempo Acho que segura bem Mas a minha pergunta é O que vocês acham disso? Porque toda vez que eu levanto Questões dessas de regulamentação Muitos pastores Não, é um absurdo e tudo Mas imagine você Sendo vizinho de Talvez de um Templo religioso De outra religião E tem batuque a noite inteira E a alta E uns gritos E tu acha estranho E tal Não é também necessário Que isso aconteça? Do lado Vamos lá Convenhamos Tem que regulamentar Alguma coisa também? Essa regulamentação Ela é específica Eu não conheço Ela é específica Para os templos religiosos Ou ela Ela tem a amplitude De 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 Locais de funk E outras questões Ou ela só específica Essa aqui é específica Para religioso Porque para outras áreas Já existem leis Nesse sentido Que não são respeitadas Convenhamos também Às vezes a igreja Tem que aumentar Porque tem um bar na frente Tocando O funk E tudo está mais alto E às vezes Existe uma competição Mas independente Não é porque o funk Extrapola a lei Que nós Está vendo Se o funk pode A gente pode Acho que não é esse o parâmetro Como é que vocês Enxergam isso É necessário Enfim É advogado E conhecimento de leis Como é que você Enfim Equilibra esses dois lados Como passou E como homem de lei E entende esse tipo De posicionamento De projeto de lei Normalmente quando se criam leis É para regulamentar Uma situação Que está sendo extrapolada Então E quando você faz uma lei É para que você Possa Atender o interesse público Sendo que Há um interesse público É Aliás É o projeto de lei De um deputado De vereador É deputado É deputado É deputado Lá do Rio Grande do Sul Né O povo do Rio Grande do Sul Já é um povo mais pacato Né É cultura deles ali Então eu não sei Se é algo local Porque já existe Um decreto lei Que fala sobre 80 decibéis 80 decibéis Eu passo falando Sem o microfone Então O que não é coerente Então Não deve ser feito Uma legislação específica Um projeto de lei Com o intuito De regulamentar Uma instituição Uma religião em si Porque Tanto a igreja Quanto a casa de show Elas vão produzir Sons Que podem incomodar A pessoa Ao lado Então assim É necessário Que tenha a legislação Sim Mas qual é a finalidade O legislador Quando está ali Definindo Aonde ele quer chegar Então não pode Combater simplesmente Um determinado Uma determinada religião Ou uma determinada instituição Então É necessário Que conheça-se O projeto de lei Agora nós temos Que ter coerência Como o André falou Porque As igrejas Normalmente Elas estão Em ambientes residenciais E aí o cidadão Coitado Quer dormir Aí tem um idoso E aí o que você precisa Você precisa ter coerência Então você tem que fazer Acústica da igreja Agora não pode Se fazer um projeto de lei Ainda que tenha sido aprovado Ainda tem outras etapas Que devem ser respeitadas Para ser aprovadas Que siga somente Uma determinada instituição Então tem que ter coerência E a igreja Ela não pode ser Um mal Para a vizinhança Mas ela tem que ser um bem É necessário que o pastor Entenda isso E quando fala de Vigília Você tem que vigiar Porque às vezes Em vez de você estar buscando a Deus Você está incomodando o vizinho Que você tem que ganhar para Cristo Então tem que tomar Todo um cuidado Marco, tu que gosta do sapatinho Fala aí Então, eu tenho uma experiência Consegue menos de 80 decibéis Eu passei por uma experiência dessa Eu passei por uma experiência dessa Esses dias Eu fui pregar E um público grande Um número de muito grande de pessoas De repente o som parou De repente o som parou Eu achei que era um problema Na eletrônica Enfim De repente Espaço público, aberto? Não, não No ambiente fechado É E de repente Depois Aí voltaram o som Depois Num volume bem mais baixo Do que estava E aí quando eu Me falaram depois No final Aquele momento de confraternização Que tiveram que Abaixar o volume Primeiro desligaram Depois abaixaram Porque tinha uma fiscalização Da subprefeitura Do bairro Onde eu estava pregando Naquela ocasião Enfim Eu acho que a lei São para os ímpios Ele vai pegar os ímpios Eu acredito que nós Como discípulos de Jesus Devemos nos submeter Eu fui abrir uma Uma Na época Foi uma congregação Hoje é uma igreja Eu já tenho oito anos No bairro de Alcântara E nós pegamos um espaço Primeira locação E quando nós fizemos a inauguração Veio um vizinho E por acaso Eu estava ali na Na porta E o vizinho falou assim Quem é o pastor? Eu falei Boa noite Quem é o pastor? Eu falei assim Boa noite Quem é o pastor? Eu falei assim Não, sou eu Não, porque eu vou chamar a polícia Porque eu estou no meu escritório E ele morava uns 300 metros Estou tentando trabalhar E o barulho daqui Não está permitindo que a gente trabalhe Eu quero trabalhar Eu falei assim Bom, o senhor quer chamar a polícia Agora quem quer chamar a polícia Sou eu Porque são 8h24 da noite E o senhor está atrapalhando Cerimônia religiosa E pelo artigo 5º da Constituição O senhor está Ilegalmente aqui Atrapalhando essa Essa cerimônia Indevidamente De forma arbitrária Sem nenhum parâmetro legal Agora quem faz questão De chamar a polícia Aí ele ficou quieto Ficou assustado Foi embora Às vezes é intimidação A gente tem intimidação Porque não gosta de cliente No outro dia A esposa dele Foi o pastor Que ele te pediu desculpa Porque nós somos católicos Apostólicos Romanos Eu falei assim Que benção Que bom Mas o meu marido Teve uma experiência ruim Porque abriram uma igreja Aqui próxima E faziam Começavam culto 7h da noite Terminavam meia noite E batiam uns pandeiros Falei Pô que bom Mas quando nós não respeitamos O direito das outras pessoas Criamos esse embate E às vezes a gente está Dentro da legislação Mas culturalmente As pessoas querem combater Aquilo que a gente Tem permissão legal Para fazer Eu acho que falta Compreensão do que é a igreja Porque a gente se reúne Numa complexidade De um espaço físico E aí tem as necessidades Das estruturas E precisa de som Porque como é que você vai Ecoar a sua voz A um público um pouco maior E outro problema Desse projeto É o 80 decibéis Como que você vai Aferir isso Vai passar um fiscal Da prefeitura ali E vai ficar com um aparelhinho Então na medida Em que alguém conversa Na praça Na rua Também passei 80 decibéis Ele tem que aplicar A mesma regra Dura a lexa É de lexa A lei é dura Mas a lei não pode ser aplicada Somente para um determinado Grupo de pessoas Tem que ser para o interesse Mas eu também acho Que a gente não tem que se vitimar Por conta disso Eu vou deixar o pastor falar Eu entendo o seguinte Eu acho que Essa questão da igreja Às vezes a igreja se coloca Muito como vítima Exatamente E nós não podemos Nos colocar como vítima Acho que a gente tem que aproveitar Essa oportunidade Porque às vezes A mentalidade da igreja Eu já moro perto De uma igreja Que eu chegava muito cansado Do trabalho E eu não conseguia Eram 11 horas da noite Eu quase que ia lá Falar com outro pastor Olha aí Colega Falar com um colega Olha só Estou chegando também Do meu trabalho Estou chegando do meu culto Estou chegando do meu culto Eu amanhã 5 horas da manhã Eu levanto Acontece Era 3 horas 3 horas da manhã Então quer dizer Às vezes a gente A gente só olha Para o outro lado E a gente reclama A gente reclama do outro Quando não é Ah porque não é É porque é para salvação Irmão É o que eu falo Se o camarada Quer ouvir a minha mensagem Fala na minha igreja Fala lá dentro da igreja Eu não tenho que entrar Na casa dele Para ouvir É igual o camarada Que bota o som lá Que me obriga a ouvir A música que ele quer ouvir Ele tem todo o direito De ouvir a música dele Mas que ele ouça dentro da casa dele Então às vezes a igreja Ela quer impor uma salvação De uma forma arbitrária Lá dentro da casa do camarada Ou não sei no espaço Ou a igreja mesmo abre E ela não entra dentro daquele espaço E para não entrar no detalhe Das pessoas que estão É porque eu sou da igreja tradicional Meu ritmo é mais devagar Meu ritmo é mais devagar Então quantas são as pessoas A gente tem na igreja tradicional Uma questão Pelo menos o pastor No meu caso Estou falando de mim Com relação ao baterista Ao cara que está tocando Quantas vezes somos nós Chegamos para o camarada E dizemos assim Meu irmão não está dando não Não está dando Vamos botar um aquário aqui Vamos botar não sei o que Por quê? Porque são quantas as pessoas Que você vai conversar com elas Daqui a pouco ela está Meu irmão, pera Dá para você diminuir um pouquinho Porque nós estamos numa cultura Da gritaria Na cultura de que o camarada Não sabe falar baixo De que o camarada só fala Entendeu? Num volume de voz Porque aquela cultura Influencia aquelas pessoas Então eu vejo Com relação a esse cuidado também De que não é a questão De eu falar alto Eu falar baixo Mas o que eu estou falando? Então a questão de falar alto Não significa que as pessoas Vão me dar mais atenção Vão olhar para mim Vão estar ouvindo O que eu estou dizendo Ou falar baixo Elas vão dormir A questão não é essa A questão é Será que eu tenho me preocupado Só com o volume Ou com o conteúdo Daquilo que eu estou falando? Meu Deus Vamos para um rápido break Então eu vou falar o break Vou chamar o break 80 decibéis aqui No antenado da geral Não sai daí A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus